Ai, ai. Eu vim aqui só pra reclamar. Ai, Odete Regina, você é mais insuportável do que quem fala cuspindo. Gente, eu não sei como é que eu te aturo. É porque eu ainda sou uma das três únicas alunas que paga essa academia, será? Mas agora a gente vai ter aluno a rodo. Porque eu tive uma ideia que vai revolucionar a Academilton. Vai transformar isso daqui num bingo? Não. Vai transformar isso daqui num bingo cheio de homem gostoso? Não. Vai mandar todo mundo embora e contratar gente que preste? Não, nada disso. A gente vai ter um médico pra atrair mais alunos. Ai, que ideia genial. Você pensou nisso sozinha? Ah, é que eu me preocupo com a saúde dos frequentadores da Academilton. Eu até já contratei um médico que me indicaram. A ideia é minha, usurpadora do José Paulino? O que importa é que a mulher de negócios aqui vai lançar o dia da saúde na Academilton. Quem se matricular leva um exame médico grátis. Nossa, mas que ideia horrorosa, né, Tuca? Pelo amor de Deus. Eu também não gostei, não. Imagina um médico aqui na Academilton. Gente, essa academia vai ficar parecendo um posto de saúde. Não, não, não. A gente tinha que estar pegando fogo pra isso aqui parecer um quartel de bombeiros. É, meus seguidores vão achar que eu tô malhando perna na UTI. Zero sexy. É, também não gostei dessa ideia, não. Em vez de vender minha coxinha fit, vou vender cancha de galinha. De galinha já basta Odete Regina. Médicos, sim. Essa ideia é incrível. Inclusive fui eu que tive essa ideia, mas não tive os créditos. Ai, eu não vejo a hora de ter o nosso médico, sabe assim? Um senhorzinho fofo que se preocupa com a saúde dos clientes. Olá gente, tudo bem? Foram aqui que pediram o médico? Prazer, eu sou o doutor Paulo. Oi? Doutor Paulo. Oi, doutor Paulo. Ai, meu Deus, obrigada por me fazer sair da cama hoje. Nossa, gente, mas que ideia maravilhosa. Nunca critiquei, Tuca. Vem cá, vem cá, vem cá. Que energia, hein, Odete Regina? Tava exausta por causa da aula de micareta. Se vê, esse médico mal chegou, já tá operando milagres. Viva o SUS! Viva o SUS! Oi, é... Tu... Eu vou traduzir pro senhor doutor. Ela quer dizer... Oi, tudo bem? Como vai? Eu sou Tuca. Estou louca pra ver o seu... Estendosco? Oi, querido. Tudo bem? Tudo bem. Olá, bom dia. Quanto tempo você vai ficar aqui? Um dia. Um dia... Tá bom, obrigado. A gente vai dar um tempo de um dia e não se fala mais nisso. Eu tô quase morrendo. Eu tô com problema assim, ó, de cabo a rabo. Principalmente no rabo. Olha, vocês são muito engraçados, viu? Bom... Mas quem quer ser examinado primeiro? Eu! 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 Calma, Abinho, calma. Ele gosta é de você. Vocês têm uma conexão que não é um can médico da Barbie que vai estragar tudo. Cadê o meu guerreiro? Quem é o meu guerreiro? Quem é o meu guerreiro? Você! Seu Milton? Ai! O que você tá fazendo aí? Trabalhando, ou pelo menos tentando. Olha aqui, Binho. Vou te falar, hein? Que vergonha, hein, Binho? Fazendo meme da galinha no espelho. Ai, Hipoque. Quer um conselho? Olha, eu tô tão na merda que até de você eu tô querendo conselho. Cuido de mim. Ai! Não me abraça que você sabe que eu tenho alergia. Abraço! Veja bem, meu bem. Amor não te dá receita médica. Não te dá cartelas de remédio. E muito menos atestado médico pra você faltar ao trabalho. Portanto, o amor não presta. Ponto! Doutora Márcia, esse médico aí... Ele será a salvação da minha sobrevida. Sobrevida! Bem-vinda ao uso das pessoas que não entendem que são. Sobrevida! Cara, eu tô falando sério agora. Ele vai ser a salvação da minha sobrevida, Binho. A Tuca me falou quem é esse médico. Eu sei coisas ótimas que eu ouvi dele. Ele é tipo um Drauzio Varela brasileiro, sabe? Mas o Drauzio Varela é brasileiro.